Se você gosta de música e está procurando uma boa caixa de som Bluetooth, dá uma olhada nisso aqui. Essa aqui é a Tronsmart Bang, uma caixa de som com uma qualidade absurda e um preço super justo. Vamos lá conhecer essa caixa de som aqui e saber o que ela tem para nos oferecer. Bora lá! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo. Hoje a gente vai testar aqui a Tronsmart Bang. Eu já recebi produtos da Tronsmart aqui do canal. E olha, a qualidade dos produtos dessa marca aqui é animal, cara. Já recebi aqui a Hale 200, que inclusive vou ligar aqui só para vocês terem noção da qualidade dessa caixa de som aqui. Olha os LEDs RGB. Olha que linda essa caixa, gente. É muito bonita, não é não? Agora, a gente vai falar de uma outra, né? Porque essa aqui, a Hale 200, é 120 watts de potência, tá? Essa aqui é 60, mas não subestime essa caixa aqui não, porque ela é capaz de dar conta de uma festa tranquilamente, tá? Vamos fazer um unboxing dessa caixa aqui. Deixa eu já mostrar para vocês aqui as informações que a gente tem na caixa. Nós temos aqui algumas informações importantes, tá? Ó, Sound Pulse para dar aquele punch nos graves, tá? A gente tem também aqui o TANCOM para você conectar essa caixa aqui com mais 100 caixas, tá? São 99, na verdade. Com essa 100, dá para você conectar 100 caixas ao mesmo tempo e fazer um som aí, uma festa incrível. Nós temos aqui também, ó, Power Bank, ou seja, você pode utilizar o seu smartphone conectado à caixa e ele vai carregar o seu smartphone. Muito legal, né? Tem aqui a alça, né? Eu acho que é uma informação irrelevante, mas ela tem proteção à água, tá? Proteção a respingos, não é uma proteção 100%, tá? Ela não é a prova d'água. A gente tem aqui o Beat Driving Light Show. Na verdade, isso aqui são as luzes RGB dela que tem um monte de efeito ali que você pode, inclusive, personalizar através do aplicativo, tá? Basta baixar no seu celular aí, é tranquilo. Você pode customizar também os efeitos de equalização. Tem vários modos pré-definidos ali de música, tá? E ainda assim, suporta NFC, cara. Muito legal. E essa caixa aqui é, cara, muito top. Vamos abrir para a gente ver, para a gente já conhecer. Primeiro, vem um saquinho aqui com alguns acessórios. Deixa eu abrir isso aqui. Aí, pronto. Vamos abrir aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês nessa câmera aqui. A gente tem o manual da Tronsmart, tá? Bem simples. Tem aqui todas as informações para você fazer as conexões dela com outras caixas, fazer, baixar o aplicativo. Então, está tudo aqui direitinho, tá? É só dar uma olhada aqui. Vem também um cartão aqui de garantia, tá? Eu não sei quanto tempo, se não me engano, é um ano ou dois anos de garantia aqui nos produtos da Tronsmart. Mas se você comprar pelo AliExpress, talvez você não tenha suporte a essa garantia. É só se comprar no Brasil, tá? A gente tem aqui também, ó, um cabo USB tipo C para você carregar a caixa de som. E também um cabo P2P2 aqui para você conectar um smartphone, algum dispositivo que você queira conectar diretamente a ela, tá? A Tronsmart, ela, apesar de trazer uma embalagem simples, tá, pessoal? Ela, assim, protege bem os seus dispositivos, tá? Então, ela vem aqui, ó, nessa caixa simples, porém é uma caixa bonita, né? Olha aí o design da caixa, que bonito. Tem aqui, ó, a indicação aqui dos alto-falantes. Eu já vou comentar sobre isso. E a gente tem aqui também, ó, mostrando que é uma caixa também que você pode utilizar. Para quem gosta de fazer esportes radicais aí, ó, é uma caixa excelente para você levar para os lugares, tá? Ela vem protegida aqui por duas espumas excelentes. Vamos tirar e vem nesse plástico simples aqui. E vamos dar uma olhada. Caramba! Olha que bonito, hein, gente? Olha aí, ó. Vem o logotipo aqui da Tronsmart. Bem bonitão, ó. Deixa eu mostrar para vocês mais no detalhe aí, ó. Muito bonito, hein? E todo esse material aqui, ó, é tecido, tá? Mas aqui por baixo do tecido a gente tem um revestimento aqui. Com certeza deve ser plástico, porque todo o corpo dela aqui é feito em plástico. Mas não é um plástico de qualidade ruim, não. Vocês podem ver aí, ó, que é um plástico de boa qualidade, tá, gente? E o design bonito, né? Bem bonitão, ó. Aqui a gente já vê algo interessante aqui, ó, um radiador passivo dos dois lados, tá? E aqui na parte da frente a gente tem dois alto-falantes e também dois tweeters. É diferente. As caixas de som Bluetooth como essas aqui não costumam trazer tweeters separados, não, tá? E vocês estão vendo aí na imagem como é por dentro aqui, né? Todo o sistema dela. Além disso, a gente tem aqui, ó, o logotipo da Tronsmart na alça. Bem bonitão aqui, tá? E é uma caixa discreta, né? Eu achei até que discreta, bem bonita. E aqui na parte traseira a gente tem aqui um compartimento secreto, que eu vou abrir agora. Onde vocês vão encontrar aqui todas as conexões. Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra vocês, ó. Mas a gente tem aqui, ó, um botãozinho, tem um furinho aqui, tá vendo? Esse furinho aqui, ó, o reset. Temos uma entrada USB aqui pra você fazer o carregamento do seu smartphone ou de outros dispositivos. Nós temos aqui uma entrada USB tipo C pra carregar a caixa. Temos aqui uma entrada auxiliar, na verdade. E a gente tem aqui também a entrada pra um cartão aqui, tá? Cartão de memória. E essa borracha aqui, gente, ela é, ó, super espessa, tá? E por que que ela é tão espessa dessa forma aqui, tá? Pra proteger de entrar poeira aqui nessa região. É bem parecido com a Rail 200, tá? A Rail 200 também, ó. Deixa eu mostrar como é na parte traseira aqui, ó. Tem essa parte aqui também que é um borrachão, ó. Ó a grossura da borracha, gente. Tá vendo? Pra proteger aqui todas as conexões de areia, poeira. Uma recomendação que eu faço pra vocês, gente. É, se você for levar essa caixa aqui. Deixa eu só guardar os acessórios. Se você for levar essa caixa aqui pra praia, tá? Eu recomendo que você coloque ali uma canga por cima dela, tá? Pra não ficar juntando poeira. Porque como é tecido, se começar a entrar poeira aqui, dificilmente você vai conseguir limpar, tá? Mas é uma caixa que, assim, ela foi feita pra você levar pros lugares. Ou pra você manter aí num ponto da sua casa, na sua área gourmet, no quintal, né? Na hora do churrasco. E ela vai dar conta. E o som dela é muito bom, tá? Deixa eu só mostrar mais um detalhe pra vocês aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Do acesso aos botões de controle da caixa. Isso aqui é de borracha. Ele é emborrachado, tá? E é muito, muito, assim. Passa uma sensação de robustez muito boa, tá? E a gente tem ainda aqui na parte de baixo, ó. Dois borrachões aqui. Na verdade, isso aqui é um EVA, tá? Mas ele é antiderrapante. Pra que a caixa tenha uma aderência melhor aí. A superfície onde você vai deixar ela pra não sair andando. Porque é potente, tá? São 60 watts de potência. Mas dá conta. E é um som muito bom. Não é o melhor de todos. Claro que tem outras caixas com um som melhor que ela, tá? Com mais presença, inclusive. Porém, a gente tem que levar em consideração que essa caixa de som aqui custava R$ 750,00. E agora tá custando R$ 650,00 no AliExpress com estoque no Brasil. E vocês vão achar link aí na descrição do vídeo. Agora a gente vai ligar essa caixa aqui pra gente testar. E a gente vai comentar sobre alguns... Algumas funções que ela tem. Olha aí, ó. Já deu pra perceber. Agora o design ficou top, hein, gente? Agora o negócio ficou sério. Olha que bonito aqui, ó. Tem um RGB aqui. Bem legal, né? Fica bem bonito. E ainda tem aqui, ó. Em volta do radiador passivo a gente tem luzes aqui dos dois lados, ó. Tá vendo aí, ó? Olha que legal. Bem bacana, né, ó. Vocês estão vendo aí que estão passando umas listas aí, né? Essas listas é por conta do frame rate aqui, tá? Não se preocupem, não. Bom, a gente vai conectar ela aqui agora. Infelizmente eu não consegui, eu já testei aqui, eu não consegui conectar as duas caixas ao mesmo tempo. Porque elas têm a mesma tecnologia, tá? Onde você consegue conectar até 100 caixas, tá? Em um celular só. Você coloca a música ali, por exemplo, toca em 100 caixas ao mesmo tempo. Eu acho que é só no mesmo modelo. Então essa aqui eu consigo conectar 100 caixas no modelo dessa aqui e essa aqui também, tá? Se eu descobrir como faz pra conectar essa caixa com essa caixa aqui, eu vou falar pra vocês até o fim do vídeo se eu conseguir. Se eu não conseguir, depois eu deixo nos comentários aí. se eu descobrir uma forma de conectar as duas, tá bom? Vamos lá, vamos testar essa caixa aí e ver se realmente o som dela é ou não é top. Eu já adianto que é. Caramba! Vamos colocar o Bass Boost. Eu vou mudar agora pra outros modos de música. Caramba! Modo default. Tá aqui no Deep Bass. Tá aqui no Deep Bass. e vamos no custom E vamos no custom Bom galera, o que eu achei dessa caixa de som aqui? Na minha opinião é uma caixa de som excelente para quem quer deixar uma música ambiente em casa sem aquele som estridente porque ela tem bom equilíbrio tonal para que você deixe uma música ambiente bem gostosa ali na sua casa, pode receber os amigos enquanto fica rolando o som ela tem bateria interna suficiente para 7, 8 horas de uso tranquilamente ela não tem tanta potência como a Rayo 200 aqui mas ainda assim 7 horas em 60 watts de potência aqui está excelente o legal dessa caixa é que ela tem 2 alto-falantes aqui e também 2 tweeters coisa que é muito incomum em caixas de som como essa e além disso a gente tem vários recursos aqui nessa caixa que é o que faz com que ela se torne bem interessante como não é uma caixa tão cara você pode até já comprar duas e aí ela tem esse recurso de conectar uma na outra se você quiser comprar 99 caixas como essa e fazer aí conectar todas ao mesmo tempo dá para fazer também e isso que é bem bacana olha, é uma caixa excelente com uma construção muito bacana o RGB faz com que ela fique muito bonita você pode controlar tudo aqui pelos botões dela também todos os recursos dá para controlar por aqui tem bastante recurso eu nem abordei todos aqui no vídeo mas são recursos bem interessantes e é uma caixa de som que eu recomendo com certeza pela qualidade de áudio olha, eu já fui músico eu não vou recomendar para vocês coisa que não presta dá até para você conectar no seu projetor dá um punch aí no seu cinema em casa olha, os links dessa caixa vão estar aí na descrição do vídeo se você gostou desse vídeo por favor, deixa seu like deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida também e a gente vai se encontrar no próximo vídeo não se esqueça de me seguir lá no Instagram e também lá no canal do Telegram tá bom pessoal? um grande abraço a todos vocês até a próxima tchau, tchau tchau, tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri